E aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho e a gente está aqui novamente no canal do Aldrin, que é o meu canal, para continuar a nossa resenha da História da Filosofia, do Giovanni Reale e do Dario Anticei. E, bem, pessoal, hoje a gente entra num tema diferente. Aliás, a gente começa a falar de um período diferente da História da Filosofia, ainda dentro da Idade Média, obviamente, já que trata-se do segundo volume. Mas, bom, a gente vai falar especificamente do século XIII. Na verdade, a gente vai começar a falar do século XIII para depois, nos próximos vídeos, ir aprofundando nos autores desse período. O século XIII foi um século muito importante para a História da Filosofia. Aconteceram muitas coisas, enfim, no que diz respeito a traduções e a própria filosofia que foi feita a partir dessas traduções, enfim, além de outros fatores importantes que a gente vai explorar bastante nesse vídeo. Mas antes de a gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria, primeiro, de desejar a vocês um Feliz Natal. Enfim, se tudo der certo, esse vídeo deve sair no dia do Natal. Eu fiquei meio perdido com algumas coisas, mas eu acho que sai no dia do Natal, sim. Além disso, eu gostaria de lembrar a lógica que vocês podem apoiar financeiramente o canal. E há várias vias para isso. Você pode comprar os livros pelos links na descrição, os volumes do Giovanni Reale pelos links na descrição, e se você fizer isso, você vai apoiar o canal. Uma partezinha do dinheiro que você vai pagar vai vir para mim, e para você vai sair o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon. Além disso, você também pode fazer uma doação pelo Pix, que está aí embaixo, pelos Super Chats, durante as lives que rolam aqui no canal, geralmente às sextas. E, além disso tudo, você pode fazer uma doação pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio mensal. Você pode doar a partir de R$2 o valor que você quiser todo mês. E por menor que seja esse valor, você vai estar me ajudando, porque é bom no Apoia-se que eu tenha essa segurança de que o dinheiro virá no mês seguinte, mesmo que você só dê R$2. E aí isso vai acumulando ao longo do tempo e vai fazendo algo muito bom. Então, considere apoiar o canal e é isso. Bora para o vídeo. Eu esqueci de falar que temos um novo apoiador. Além do Matheus Reis, do Pedro Henrique, do Pedro Barbosa, do Nivaldo, do Luiz, do Davi e do resto do pessoal que está com apoio privado, nós temos agora o Haven, Haven Douglas, participando do nosso grupo de apoiadores. Então, muito obrigado, Haven. Se vocês quiserem seguir o exemplo do Haven, cliquem aí no link aí embaixo, como eu já falei. E bom, gente, como eu estava dizendo, a gente vai então começar a falar do século XIII, o século provavelmente mais importante da Idade Média no que diz respeito à filosofia. Então, vamos começar aqui situando o século XIII, dizendo algumas dessas características e por que ele foi tão importante para a história da filosofia. O século XIII representa o período áureo da teologia e da filosofia. Esse fato é decorrente de muitos fatores. A criação das universidades, a instituição das ordens mendicantes, os franciscanos e os dominicanos, e o contato do ambiente ocidental com as obras filosóficas até então desconhecidas. Então, a gente já explorou um pouco esse tema das universidades num vídeo específico para isso. A gente falou de alguns vídeos sobre educação na Idade Média aqui, na sequência da história da filosofia, porque o Reale já mencionou isso antes. Mas agora sim, apesar de a gente já ter falado disso antes mesmo de falar dos autores do século X, por exemplo, agora sim a gente vai entrar no período em que a existência das universidades é algo que se torna muito mais concreto. E, bom, se você quiser entender como funciona uma universidade medieval, volte aos vídeos anteriores. A gente já falou sobre isso. E ele fala ainda da instituição das ordens mendicantes, da ordem franciscana e da ordem dominicana. São duas ordens religiosas que vão ter um papel importante na Idade Média, na filosofia da Idade Média, principalmente quando a gente considera que vários dos autores que a gente vai estudar de agora em diante, são autores pertencentes a uma dessas duas tradições espirituais, vamos dizer assim, a uma dessas duas ordens. A ordem dos franciscanos, fundada por São Francisco, e a ordem dos dominicanos. Então, São Tomás, por exemplo, uma das maiores figuras do século XIII, certamente a mais conhecida, por exemplo, ele é pertencente à ordem dos dominicanos. Já São Boaventura, enfim, Danskotos. Se bem que, se não me engano, Danskotos escreve mais no século posterior, logo no século seguinte. Mas, de qualquer forma, próprio Danskotos, o Guilherme de Orkham, que vai aparecer já um pouco depois na história da filosofia, eles todos vão fazer parte da tradição franciscana, vão ser frades franciscanos. Mas, para ficar aqui, no século XIII a gente tem o exemplo de São Boaventura. Então, esse é um outro fator que vai ser importante nesse período. Então, as universidades, as ordens mendicantes e o contato do ambiente ocidental com as obras filosóficas até então desconhecidas. A gente vai ter, nesse momento, um resgate de obras da antiguidade que o pessoal na Idade Média não conhecia. E por que não conhecia? Não se tinha traduções para o latim de várias dessas obras. Tipo, várias mesmo. Inclusive, muitas delas vão ser traduzidas a partir do árabe, a partir do idioma árabe, que foi conservado, enfim, pelo islamismo, enfim, pelo pessoal do Oriente. Foi conservado, foi traduzido e então será traduzido para o latim. Foi traduzido do grego para o árabe, aliás, acho que até passado pelo siríaco, do grego para o siríaco, então para o árabe, e por fim, agora será traduzido para o latim. Muitas obras vão ser trazidas à tona, inclusive a maior parte da obra de vários autores, inclusive o próprio Aristóteles. As obras que eram conhecidas do Aristóteles até então, enfim, a gente vai falar disso mais adiante, mas pouca coisa do Aristóteles se tinha. As obras lógicas, principalmente, era o que se tinha, que era mais comum, que se usasse até agora. Mas, enfim, com esse momento, essa onda de traduções no século XIII, a gente vai ter a física, a metafísica, os próprios livros de ética, salvo engano, também não tinham sido traduzidos ainda. Então, a gente vai ver muitas das obras do Aristóteles, as principais, a gente poderia dizer, as obras lógicas também podem ser vistas como principais, mas tudo se relaciona muito no Aristóteles, mas certamente a física e a metafísica têm um papel muito importante. sem as quais você não consegue entender o pensamento aristotélico. Então, até então, até esse momento, eles não tinham essas obras. Então, certamente o Aristóteles, que eles tinham herdado da tradição, era um Aristóteles muito parcial, um Aristóteles muito caduco, no sentido de que faltavam-lhe partes, faltava-lhe partes. E agora vai ser possível você ter um Aristóteles mais completo, que pode ser usado, aproveitado, para fazer filosofia, para escrever sobre os temas filosóficos. As universidades tornam-se centros de intenso ensino e pesquisa. As ordens mendicantes passam a fornecer número relevante e qualificado de mestres. E ele fala que a nova literatura centra-se predominantemente em torno dos escritos metafísicos e físicos de Aristóteles, que conhecidos por intermédio da mediação dos árabes, são agora redescobertos em sua redação original. Então, uma vez que você tem os árabes conservando esses escritos lá no Oriente, uma vez que isso chega ao Ocidente, é possível você fazer traduções para o latim e conhecer as obras originais dos gregos, mais especificamente, como ele disse aqui, do Aristóteles. E aí fica até uma observação interessante, que costuma-se dizer que a Idade Média, enfim, que a Patrística e a Escolástica, elas se diferenciam, porque a Patrística é mais platônica, e a Escolástica é mais aristotélica. Quando a gente vê que só no século XIII que as obras do Aristóteles foram introduzidas, vamos dizer assim, na sua integridade, obviamente faltavam coisas ainda, mas, enfim, os principais escritos aparecem, os principais escritos que eles ainda não tinham, eles passam a ter, a gente começa a ver que, enfim, a Escolástica começou antes do século XIII. Então, há uma parte da Escolástica que não é nem um pouco influenciada pelo Aristóteles. Aliás, é influenciada pelas obras do Aristóteles que já eram conhecidas, os escritos de lógica, como eu mencionei. Mas, enfim, você dizer que ela é aristotélica parece um pouco demais, considerando que eles ignoravam completamente a metafísica do Aristóteles e a física dele. Então, dizer que a Escolástica é integralmente aristotélica, ou ela é mormente aristotélica, enfim, talvez a gente possa... talvez a gente tenha de ter um pouco de cuidado quando for fazer esse tipo de afirmação. Isso sem falar no fato de que, enfim, a gente deve estudar isso mais adiante ainda, mas os escritos de Aristóteles não foram recebidos com muito afeto por todos. Então, muitas pessoas ainda são mais platônicas do que aristotélicas. Ainda que isso muitas vezes se confunda ali no meio, tem muita coisa misturada. Mas a gente vai ver que vários autores, várias pessoas vão rejeitar os escritos de Aristóteles como algo que pode ser aproveitado para você desenvolver a filosofia. Isso vai ter muito a ver, inclusive, com o fato de que os árabes vão estar fazendo uso disso para defender o islamismo, para justificar racionalmente o islamismo. Enfim, então o Aristóteles acaba pegando essa má fama. Os árabes estão usando o Aristóteles para defender coisas que são contrárias ao que a gente ensina. Pelo menos uma parte delas. Então, é claro que existe um preconceito com o Aristóteles quando ele chega e a gente vai estudar nos próximos vídeos o desenrolar dessa recepção. Do ponto de vista político-social, esse período é marcado pelo amadurecimento das comunas e pelo forte desenvolvimento das camadas burguesas. Então, as comunas estão se desenvolvendo e, enfim, quando a gente fala em burguesia, enfim, uma palavra que todos conhecem e já devem ter visto sendo usadas, a partir desse momento a gente começa a poder falar realmente numa burguesia propriamente dita. Enfim, justamente com esse desenvolvimento das comunas. É o período da tentativa falida de restauração imperial por Frederico II em virtude da forte tendência autonomista dos países. É o período da teocracia papal que, como inocência o terceiro, pretende a plenitude do poder. E ele fala aqui que, do ponto de vista religioso, o Ocidente professa a fé católica, que penetra em todas as classes sociais. Enfim, isso não é muito novo, na verdade, nos outros séculos isso também se verificava. E ele diz aqui um negócio interessante, que o primato do catolicismo explica o lugar central ocupado pelo papado, que obriga todos a reconhecerem a função mediadora e de guia da Igreja. Então, uma vez que o Papa, ele é a maior autoridade do cristianismo, ele, enfim, obviamente tem uma posição de destaque e serve como mediador, como ele diz aqui. A Igreja tem uma função mediadora no plano político. Entre os diversos reinos que, como ele acabou de dizer, estão surgindo, Frederico II tentou fazer uma reunificação de alguns deles, mas não conseguiu pelo que o próprio Reale diz. E, enfim, considerando que essa tendência autonomista está crescendo, o papel do papado ele acaba aumentando. Enfim, é claro que ele não se instaura como um Estado que abrange todos os outros, mas, assim, ele acaba tendo esse papel mediador. Uma vez que todos esses países, apesar de serem países distintos, ainda são católicos, eles, naturalmente, ainda estão subordinados, ainda que no sentido não estritamente político, institucionalmente político, enfim, como se o Papa fosse rei de alguma coisa, mas, então, eles ainda estão subordinados ao Papa de algum modo. Então, você tem o Papa como mediador aí nessa época. Alguém que permite, que se envolve na resolução de problemas e que permite um diálogo, e que se encontra num ponto comum entre diversos reinos. E, portanto, permite um certo diálogo, uma certa discussão e a resolução de eventuais problemas. E ele diz aqui que é o período de crise do mundo bizantino, crise que tem um de seus momentos centrais na tomada de Constantinopla pelos cruzados, em 1204, a partir da qual se realiza um intercâmbio cultural mais intenso. Então, quando os cruzados ocidentais, católicos, eles conquistam Constantinopla em 1204, a gente consegue ter, a partir disso, obviamente, agora a gente tem um pezinho da igreja, um pezinho do ocidente, lá dentro do oriente. Então, com isso, a gente consegue ter mais cultura oriental, mais escritos orientais, mais coisas que foram conservadas no oriente chegando ao ocidente. Essas coisas conseguem transitar com muito mais facilidade, serem recebidas muito melhor. Então, essas foram algumas observações que o Reale fez acerca de questões políticas e sociais daquela época. E ele fala aqui ainda de questões eclesiásticas, das instituições eclesiásticas. ele diz aqui que é o período das duas ordens religiosas mais prestigiosas, as dos dominicanos e as dos franciscanos, como eu acabei de mencionar. Diferentemente das ordens monásticas aparecidas nos séculos anteriores, cujos adeptos viviam nos desertos ou no campo e que eram ligadas à economia feudal, os franciscanos e os dominicanos escolheram as cidades como centro de sua atividade, pois elas se haviam tornado locais de intensa vida econômica, cultural e religiosa. Então, essas ordens religiosas não se encontravam totalmente isoladas da sociedade. Não se encontravam no deserto ou no campo, enfim, como ele coloca aqui. Mas nas próprias cidades, nas próprias cidades, que, como ele diz aqui, tinham se tornado locais de vida econômica, cultural e religiosa. Inclusive, por isso, essas ordens vão acabar se envolvendo muito nos estudos de maneira geral e vão gerar vários filósofos. Vão legar vários filósofos a nós, como eu disse, Dan Scottos, Tomás de Aquino, São Boaventura, Guilherme de Ockham, enfim, vários. Quase tudo, eu acredito que todo mundo que a gente vai estudar de agora até o fim da Idade Média é pertencente a uma dessas duas ordens, pelo menos, os filósofos maiores, os mais influentes. Frequentemente condenados pelos ascetas, que, como entonação apocalíptica, conclamavam a pessoas a desprezar o mundo e viver a vida austera. Então, as cidades, elas eram muito desprezadas por esse pessoal do ascetismo, enfim, visto como realmente algo que prende a gente ao mundo. A cidade onde você vê as inovações, o engenho humano mostrando realmente o seu potencial, enfim, a tecnologia se desenvolvendo, isso na cidade a gente consegue facilmente entender, perceber que é mais comum. Então, a cidade, no geral, ela tendia a ser muito desprezada pelos ascetas, pelo pessoal que pregava uma vida ascética com bastante vigor, mas, mesmo assim, os dominicanos e os franciscanos decidiram ficar na cidade e desenvolver a sua atividade religiosa por lá. E ele diz aqui, basta recordar os flagelantes, os humilhados e outros vários movimentos afins, logo condenados pela igreja oficial. E aí ele fala que empenhadas na pregação, essas novas ordens religiosas logo perceberam a importância da universidade, instrumento idôneo para o aprofundamento doutrinário e para a obra eficaz de evangelização. Então, essas ordens perceberam na universidade uma forma ali de propagar o evangelho, de evangelizar as pessoas e se aprofundar na doutrina cristã. Entender o que está sendo dito ali nos detalhes, enfim, a gente vê que essa é a preocupação de maior parte dos filósofos cristãos quando eles vão pegar ferramentas lógicas, ferramentas filosóficas para se debruçar sobre os textos bíblicos e sobre os textos dos santos padres da igreja, enfim. Então, a partir disso, você tem o interesse dessas ordens em se apropriar das universidades, mas de, enfim, penetrar, ocupar os espaços dessas universidades de modo que você pode evangelizar, fazer uma evangelização dessa forma. Com efeito, o centro intelectual da cidade era a universidade, onde a emancipação intelectual andava de braço dado com a emancipação social. As cátedras que as duas ordens religiosas logo conquistaram tornaram-se os centros mais abalizados pela seriedade de ensino e pela profundidade doutrinária. Pode-se dizer que o século século XIII é o século de Alberto Magno, Tomás de Aquino, de São Dominicanos, de Alexandre de Rales, São Boaventura e de João D'Anscotos, que são franciscanos. Então, ele resumiu bem aqui, eu acho que deu realmente os maiores exemplos que a gente consegue ver disso no século XIII. É o Alexandre de Rales, o São Boaventura e o D'Anscotos no século XIII do lado dos franciscanos e a gente tem na ordem dominicana Santo Alberto Magno, e São Tomás de Aquino. Duas figuras importantíssimas, teremos vídeos para falar de cada um deles. E aí, o Rale aprofunda um pouco na situação cultural, enfatizando essa questão das universidades, das escolas, enfim, vai falar um pouco sobre as universidades que floresceram nesse período e de qual foi a importância delas. Do ponto de vista das instituições escolásticas, estamos no período do nascimento e da organização das universidades, como a gente falou logo há pouco. A primeira universidade foi a de Bolonha, interessada mais no direito do que na teologia e independente da autoridade eclesiástica. Então, a gente tem na Universidade de Bolonha um estudo de direito muito forte. E aqui é interessante notar que quando ele fala em direito, apesar de ele falar aqui que era independente da autoridade eclesiástica, o direito aí, ele abrange um direito tanto canônico e eclesial como o direito, vamos dizer assim, civil, o direito positivo, enfim, das leis do reino. Então, existe um lado secular no direito, mas também existe o lado religioso, que é justamente o direito da igreja. E essas duas dimensões do direito são abarcadas nos estudos da Universidade de Bolonha. Nessa época, quando se falava em direito, falava-se dessas duas coisas. já era implícito. Já o primeiro e mais importante Centro Universitário de Filosofia e Teologia foi o de Paris. Então, por um lado, em Bolonha, a gente tem o estudo do direito sendo desenvolvido, o pessoal enfatizando muito mais esse lado, e em Paris, a gente tem Filosofia e Teologia, as duas grandes disciplinas sendo estudadas em si mesmas. Graças, sobretudo, a Inocenso III transformou-se no verdadeiro cérebro da República Cristã. É uma forja na qual foi elaborada uma cultura teológica mais sólida. Então, ali, a gente vai ver que muita coisa importante vai se desenvolver. Muitos autores, inclusive o próprio Tomás de Aquino, estudaram na Universidade de Paris. Eu acredito que isso seja mencionado na biografia dos próximos autores que a gente vai estudar aqui. Mas, enfim, percebam, então, que na Universidade de Paris, os filósofos e teólogos, muito mais do que os juristas, por exemplo, vão marcar seu lugar ali, marcar seu território. E ainda sobre a Escola de Paris, eles seguem. Antecedida pelas escolas de Chartres e São Vítor, de quem a gente já falou nos últimos vídeos, a Universidade de Paris nasceu em 1200, ano em que Felipe Augusto subtraiu os mestres e estudantes à jurisdição ordinária e os submeteu à jurisdição do Bispo de Paris, que exercia sua autoridade por meio do chanceler da Universidade. Então, esse Felipe Augusto, enfim, o rei da região, a autoridade política da região, ele decidiu colocar a jurisdição daqueles que se encontravam na Universidade na mão do Papa, na mão da Igreja. Assim, o ano de 1200 marcou o ato de nascimento dessa Universidade. Ao passo que o ano de 1215 marcou a sua primeira organização em termos de disciplinas de ensino, faculdades das artes e faculdades de teologia, de duração dos cursos e de natureza dos títulos, graças aos estatutos redigidos pelo legado pontifício e antigo pelo legado pontifício e antigo mestre de Paris, Roberto de Curson. Como eu já disse aqui algumas vezes, quando se trata de francês vocês podem ignorar a minha pronúncia. Eu realmente não sei como se diz. mas então uma vez que isso estava na mão da Igreja uma vez que a jurisdição da Universidade de Paris estava na mão da Igreja começou a se desenvolver a serem consolidadas as distinções internas da Universidade por assim dizer. Então as disciplinas começaram a ser distribuídas, estabelecidas de um lado a Faculdade das Artes onde se estuda o Trivium, o Quadrivium as Artes Liberais de que a gente já falou aqui algumas vezes foram mencionados bastante vezes ao longo dessa exposição da Filosofia Medieval e também do curso de Teologia ao qual você chega do qual você pode tirar algum proveito em que você pode estudar depois de passar pelo estudo das Artes. A gente já falou um pouco sobre essa hierarquia essa ordem no vídeo sobre as Universidades mesmo. E fala ainda que marcou a primeira organização da duração dos cursos enfim quanto tempo você deve ficar em cada um desses estágios na Faculdade de Arte de Teologia estudando Gramático estudando Retórica e assim por diante. E a natureza dos títulos então o que é um doutor essa noção de doutor ela vem da Idade Média que a gente está acostumado a conceber inclusive quando você tem no enfim no inglês você tem o Philosophy Doctor o PHD vem justamente daí Philosophy Doctor o doutor em filosofia isso surge nesse contexto aqui da Universidade Medieval e o Healy segue dizendo que essa universidade serviu de modelo para as de Oxford e Cambridge e mais tarde para as numerosas universidades que surgiram por toda a Europa inclusive cabe mencionar aqui um detalhe interessante que enquanto a Universidade de Bolônia tinha uma ênfase no direito nos estudos jurídicos e a Universidade de Paris tinha uma ênfase na filosofia e na teologia a Universidade de Oxford durante muito tempo teve uma ênfase muito muito grande na matemática nas questões matemáticas e a gente com certeza vai estudar autores que fazem parte dessa escola dessa universidade no futuro bom então ele falou isso aqui do ponto de vista das instituições escolásticas e ele aqui vai falar sobre fazer algumas observações do ponto de vista mais propriamente cultural como ele diz aqui ele diz aqui que o maior acontecimento filosófico o acontecimento filosófico de maior relevo no século XIII no século XIII é constituído pelo conhecimento e a lenta difusão do pensamento de Aristóteles tanto no que diz respeito à física como à metafísica então como eu disse no começo a gente vai ter muitas traduções de Aristóteles nesse momento inclusive desses escritos que hoje a gente considera certamente não seria errado dizer que são os principais de lógica também não estaria errado dizer que eles são os principais mas enfim conhecer Aristóteles enfim não se pode conhecer Aristóteles sem conhecer a física e a metafísica dele certamente isso está na base de muita coisa então a gente tem uma lenta difusão e um lento conhecimento do pensamento de Aristóteles esse é um tipo de coisa que não se dá instantaneamente imediatamente traduz-se publica-se divulga-se e pronto todo mundo conhece Aristóteles não é assim que funciona há exemplo dos escritos lógicos que há muitos já eram conhecidos e utilizados como eu venho dizendo os escritores de cosmologia e metafísica tornaram-se pela primeira vez objeto de estudos e debate então os escritos de física e metafísica começaram a ser discutidos pela primeira vez e isso vai ser muito importante inclusive para o estudo da natureza o estudo da física propriamente dita que enfim já vai começar a preparar o caminho para a ciência moderna para o advento da ciência moderna a gente vai estudar melhor essas relações depois a novidade dessas obras consiste no fato de que oferecem uma explicação racional do mundo e visão filosófica do homem completamente independente das verdades cristãs então quando Aristóteles escreve esses textos não havia cristianismo obviamente Cristo ainda não havia se encarnado então ele escreveu sistematizou o mundo de maneira bastante racional bastante coerente enfim prescindindo completamente da revelação cristã ele não faz uso disso em nenhum momento então quando isso é recebido no ocidente as pessoas tem a consciência de que aqui tem uma visão de mundo vamos dizer assim completa no sentido de que ampla a gente poderia dizer enfim dizer que é completa talvez fosse talvez nem o próprio Aristóteles acreditasse nisso mas a gente tem uma explicação racional do mundo de como as coisas funcionam de como os elementos da realidade se interagem entre si enfim independente de Deus é claro que Aristóteles vai ter uma concepção de Deus a gente já falou disso no vídeo do Aristóteles mas não do Deus cristão exatamente é uma concepção própria do Aristóteles ainda pagã até então por parte dos pensadores mais destacados diz Coteriugna a Belardo de Ansel aos representantes da escola de Chartres e de São Vítor embora elaboradas como instrumentos racionais autônomos as concepções da realidade eram substancialmente concepções teológicas derivadas da revelação representadas e esclarecidas e esclarecidas pela razão a filosofia era constituída pela lógica e por intuições platônicas e neoplatônicas facilmente utilizáveis e harmonizáveis com o dado revelado então quando a gente estudou a escola de Chartres principalmente a gente fala bastante sobre a física platônica sobre as doutrinas cosmológicas do Platão melhor dizendo que tiveram muita influência sobre a escola de Chartres e eu lembro de ter mencionado que o Healy chega a falar disso que o interesse muitas vezes era justamente fazer essa ponte entre a revelação e o timeoplatônico que é a obra cosmológica por excelência do Platão havia essa preocupação e toda a explicação que resultava disso acabava sendo uma explicação antes teológica do que física ainda que relacionando essas coisas essas coisas se relacionam na medida em que Deus cria o mundo então teologia e física precisam ser relacionadas quando você vai estudar essas duas coisas mas a preocupação era principalmente teológica o centro da coisa ainda estava na teologia aqui isso vai mudar um pouco aqui vai mudar um pouco como ele vai dizer aqui depois com a descoberta das obras de física e metafísica de Aristóteles não somente passou-se a ter instrumentos formais autônomos mas também conteúdos próprios e perspectivas novas elementos que levam a filosofia a pretender autonomia própria e distinção clara em relação a teologia em relação a teologia embora a fé tenha necessidade da razão esta porém possui âmbito independente com conteúdos próprios então vejam bem a cosmologia platônica ela é evidentemente muito mais próxima do cristianismo quando a gente tem no mundo pagão um autor que é o Platão dizendo que o mundo foi criado por um agente externo isso é muito cristão obviamente isso lembra muito o cristianismo isso não era comum no paganismo então você fazer essas relações entre teologia e criação e física não parece algo tão difícil de se fazer não parece algo muito difícil de se fazer e Deus está ali muito presente o tempo todo na concepção física do Platão enfim o Demiurgo foi aquele que criou o mundo então o papel dele é muito claro é muito importante já no Aristóteles a gente vai a gente já viu isso inclusive o Aristóteles não acredita que o mundo tenha sido criado ele acredita no motor imóvel que move todas as coisas desde sempre mas enfim não existe um novo momento primeiro na criação novo momento de criação o mundo existe desde sempre continuará existindo para sempre e existe um motor eterno que segue imóvel movendo todas essas coisas nesse percurso perpétuo e bom essa obviamente é uma visão que torna irrelevante a existência de um Deus criador de um Deus como o Deus cristão nesse aspecto então a doutrina do Aristóteles ela sustenta muito bem sim um Deus criador e aí portanto como é que fica a teologia em relação a isso parece que ela não é mais tão necessária assim para a gente falar do mundo uma vez que a gente não precisa de um Deus criando esse mundo e o Aristóteles dá argumentos muito bons para isso então como é que fica esse negócio é natural então que as pessoas comecem vários autores comecem a repensar essas relações entre teologia e filosofia e repensando isso comecem muitas vezes a propagar uma independência total uma da outra uma da outra da razão e da fé da filosofia e da teologia e a gente vai estudar isso quando a gente for falar dos outros autores bem ele diz aqui que podemos dizer que o século 13 foi o século da aceitação ou da rejeição de Aristóteles do repensamento de sua doutrina no contexto das verdades cristãs ou de sua cristianização em suma trata-se das questões trata-se da questão da relação sistemática entre fé e razão entre filosofia e teologia as modalidades de concordância ou as relações recíprocas entre uma e outra assumirão tonalidades diversas mas o certo é que o objetivo desse intenso debate que se prolongará por todo o século será o de submissão definitiva da razão à fé da filosofia e da teologia da ciência e da sabedoria então ele dá um spoiler aqui fala que no final quem ganha digamos assim será a teologia será a fé que serve como ele está no nível superior à filosofia a gente vai ver como os diversos autores articulam isso mas é interessante ele notar a primeira frase que eu li agora em que ele diz que o século XIII foi o século da aceitação ou da rejeição de Aristóteles então não é porque Aristóteles entrou que todo mundo vai começar a aceitar até porque como eu disse no começo do vídeo ele fala umas coisas que não estão de acordo com o cristianismo e consequentemente com o que os autores daquela época estavam pensando e estavam desenvolvendo principalmente a partir de Platão então é claro que isso vai ser um fator de rejeição da parte dos autores da época com relação a Aristóteles então nem todos vão aceitar e vão acolher como fez Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino mas vários outros como o próprio São Boaventura vão ter uma postura bastante anti-aristotélica enfim não vou dizer que eles negam totalmente aspectos da filosofia aristotélica isso num contexto em que a lógica é tão importante é impossível na verdade é óbvio que vai ter algo de aristotélico no discurso de todos os filósofos desse período mas na parte física e metafísica a gente enfim isso aí vai começar a ser debatido e aí eu retorno retorno àquele assunto do começo do vídeo o pessoal pensa que a escolástica é aristotélica e a patrística é platônica isso está bem errado primeiro pelo que eu disse no começo ou seja pelo fato de que você tem apenas num certo momento os escritos do Aristóteles voltando a surgir na Idade Média quer dizer é claro isso não se dá do dia pra noite mas assim a coisa vai se desenvolvendo bastante ao longo do século XIII e antes disso enfim era pouca coisa que se tinha do Aristóteles mas ainda assim ele era usado então você tinha bastante Platão antes do século XIII e depois do século XIII você vai continuar tendo bastante Platão porque como ele diz aqui é o século o século XIII é o século da aceitação ou da rejeição de Aristóteles então alguns vão seguir a linha de Santo Tomás enfim vão seguir na mesma postura que ele de maneira geral no sentido de acolher o Aristóteles mas outros vão falar não, não tem nada a ver isso aí a gente deve chegar até a condenar algumas questões da filosofia aristotélica a gente vai falar desse ponto depois mas notem então que mesmo depois que as obras de Aristóteles chegam ao ocidente há uma bifurcação há duas vias a se seguir por assim dizer há uma via de rejeição do aristotelismo e há uma via de aceitação dele então notem que essa coisa de dizer que a escolástica é aristotélica é um pouco esquisita na verdade é um pouco esquisita é bastante reducionista apesar da gente conseguir entender o que as pessoas querem dizer com isso enfim é sempre bom ter esses pés atrás e deixar essa questão o mais clara quanto possível e aí ele fala ele fecha dizendo todavia para compreender isso de modo adequado é preciso traçar um quadro geral que ilustre o modo em que o pensamento de Aristóteles permaneceu no oriente e como se difundiu e foi recebido no ocidente então a gente precisa para poder aprofundar isso a gente fala aqui em termos gerais mas para a gente entender realmente como isso funciona a gente precisa ver o que cada filósofo pensou como cada filósofo lidou com os escritos de Aristóteles e exatamente o que a gente vai fazer nos próximos vídeos e bom gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado inclusive é interessante porque no nosso vídeo de número 46 42 se não me engano sobre a ética de Aristóteles eu estava de novo fantasiado de Papai Noel porque foi o vídeo que foi lançado no dia do Natal e enfim isso é muito interessante porque a gente já está quase chegando no 142 no episódio 142 então em um ano basicamente a gente conseguiu gravar praticamente sem vídeos praticamente sem vídeos isso é muito bom isso é muito interessante só sem vídeos dessa série desse projeto a gente tem também Patrícia rolando aí toda semana enfim esse canal é uma maravilha eu amo fazer isso aqui eu me divirto muito e enfim está dando bastante certo eu acredito que os fundos estão sendo bons e enfim está rendendo bastante conteúdo para a internet eu espero muito que vocês estejam aproveitando porque esse é o objetivo enfim então gostaria de lembrar vocês de que vocês podem apoiar o canal financeiramente lembrar vocês de que vocês devem deixar um like aí embaixo compartilhar o vídeo com quem vocês acharem que possa se interessar comentar alguma coisa e inscrever-se no canal e é basicamente isso um Feliz Natal aí para todo mundo se é que esse vídeo está saindo na data certa um Feliz Natal aí para todo mundo bons estudos para vocês e fiquem com Deus um Feliz Natal um Feliz Natal